Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. Música Depois de mais de quatro meses de greve, os médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social voltaram ao trabalho nesta segunda-feira em todo o país. Conforme a coordenação nacional do órgão, o tempo médio de espera por uma perícia subiu de 20 para 89 dias. Estima-se que 1,3 milhões dos 4,8 milhões de procedimentos previstos para o período tenham sido atrasados. Não há dados específicos levantados sobre o impacto da greve no Rio Grande do Sul, segundo a Assessoria de Comunicação do INSS no Estado. Apesar do retorno, os médicos afirmam que vão manter o estado de greve, atendendo apenas aqueles que não se submeteram à perícia inicial para concessão de benefícios como aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Cerca de 830 mil pessoas aguardam a liberação de benefícios. A Associação Nacional dos Médicos Peritos afirmou que a decisão de voltar ao trabalho foi tomada para não prejudicar mais a população, já que nenhuma reivindicação na categoria chegou a ser atendida durante a negociação. Os profissionais pedem 27,9% de aumento devido às perdas acumuladas nos salários, que hoje variam entre R$ 11 mil e R$ 16 mil. Os profissionais pedem 27,9% de aumento devido às perdas acumuladas nos salários, que hoje variam entre R$ 15 mil e R$ 15 mil.